Música Embalados com as novidades de SUVs no mercado, hoje nós vamos testar o Peugeot 2008, que vem com motor 1.6 THP de 173 cavalos. E olha, pra falar a verdade, esse carrinho aqui empolga e muito. Pro consumidor comum, o motor turbo traz uma novidade. Diferentemente dos motores aspirados, que tem um comportamento linear, esse daqui começa a mostrar o seu desempenho a partir dos 2.000 RPM. E realmente dá pra colar no banco com esses mais de 170 cavalos. Esse modelo, com câmbio manual de 6 marchas, é muito divertido de guiar. Principalmente por conta desse volante com menor raio, que dá um toque de esportividade pro modelo, apesar dele ser um SUV, familiar. Mas o que a Peugeot ainda peca é com esse painel muito avançado. Que tem uns números um pouco reduzidos, que pode atrapalhar a visibilidade do motorista. E também porque às vezes é difícil encontrar a melhor posição de dirigir. Aqui, por exemplo, o volante poderia estar um pouquinho mais alto. Mas aí, entraria no campo de visão do painel. O sistema multimídia é excelente, funciona muito bem, só que é pouco intuitivo. Poderia ser melhor. O câmbio tem relações muito boas. A 120 por hora, ele está apenas 2.500 RPM na sexta marcha. O que é bom, porque traz consumo baixo de combustível. A 100 por hora, por exemplo, ele está a 2.000 RPM apenas. E a 80 fica na mesma faixa de rotação com a quinta marcha engatada. O legal aqui nesse modelo 1.6 é que é possível escolher o terreno em que você está andando. Então, aqui, por exemplo, eu estou no asfalto. Eu seleciono aqui o melhor modo de condução. Só que dá para desligar o controle de tração e também colocar para neve, areia e pedra. Os comandos no volante são muito bons. São poucos, mas são funcionais. Como, por exemplo, do rádio e do menu. Há nesse modelo também indicação de troca de marcha, tanto para mais quanto para menos. Então, o cliente nunca vai se perder na hora de encontrar a melhor forma para guiar, principalmente pensando no consumo de combustível. O carro é muito bonito por dentro. Existem detalhes cromados no volante, na manopla do câmbio, na porta e até mesmo por fora. Ele tem muito requente. Os bancos são parcialmente revestidos em couro. A ar-condicionado, direção elétrica, acendimento automático dos faróis e acionamento automático dos limpadores de para-brisa. Mas agora, vamos ver como esse carro se saiu na oficina. Nós levamos o 2008 na oficina Motor Up, no bairro do Itaí Bibi, em São Paulo. É legal? O que você achou do carro? O carro é bom. As marchas são fáceis de engatar. Motor potente, direção firme. Gostei do carro. Aqui na parte de baixo do Peugeot 2008, você já percebeu que esse projeto é diferente dos outros modelos da marca, né? Principalmente aqui na suspensão. Agora você pode trocar o pivô, não precisa trocar o conjunto completo, porque nos carros mais antigos, teria que trocar o braço completo. Ficaria mais caro para o consumidor. Suspensão traseira, um eixo semi-rígido, né? Freio de mão na pinça de freio. Isso facilita ou atrapalha? É mais chatinho para trocar a passilha. E aqui o que a gente pode falar? Tem algum problema aqui, evidente? O espaço para mexer? O que você acha? Uma troca de óleo? Troca de filtro? Normal, nada de excepcional. Fácil trocar o óleo. Com esse tipo de protetor aqui, não precisa nem tirar o protetor, porque aqui na nossa loja a gente tira o protetor de cárter para trocar o óleo, para não sujar. Nesse caso aqui, nem é necessário. E está de fácil acesso, não é? Fácil, fácil. E o sistema de escapamento? É, o catalisador é junto com o coletor. Temos um flexível aqui para tirar a vibração. Mas esse carro tem um ano? Não, não tem nem um ano. Olha o escapamento. Olha o estado. Todo enferrujado, está vendo? E aqui a gente tem a proteção para o filtro de combustível, né? Para trocar o filtro, teria que tirar essa proteção aqui para fazer a troca do filtro. Fez as notas aqui do nosso Peugeot 2008. Já ficou com 1 ponto. Bom, aqui deu para ver que você deu boas notas para o projeto do carro em si, mas para informações técnicas, peças de exposição e relacionamento com a rede de concessionários não é muito bom para o reparador, né? É verdade. Se não fosse isso, o carro seria uma melhor compra. Com isso, o nosso Peugeot 2008 ficou com média 1.4. No nosso ranking avaliação do reparador, o 2008 ficou em segundo lugar, logo atrás do Jeep Renegade. E não perca, semana que vem nós avaliaremos o Honda HR-V. Será que ele vai ultrapassar os seus concorrentes? E se você gostou do vídeo, se inscreva agora no canal.